Eu tava com minha namorada fazendo amor E ela pediu pra mim cantar assim pra ela, ó E o nosso santo bateu E o amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa ir mais O nosso santo bateu E o amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa ir mais Mas eu cheguei pra ela e falei Amor, isso tá muito romantismo, muita melação Eu cheguei no ouvidinho dela e falei assim, desse jeito, ó E ela gostou pra caralho, se liga aí, ó O seu grilinho bateu E o meu tempo cresceu Acho que foi de acolá Sinto, não vou aguentar Ah, eu vou gostar O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu Eu cheguei no ouvidinho dela e falei assim, ó Vou gozar Ela falou assim, amor, não goze primeiro que eu Aí eu falei assim, claro, eu vou te obedecer Aí eu cheguei no ouvidinho dela e falei assim, ó Goza, 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 goza E o seu grilinho bateu E o meu boneco cresceu Acho que foi de acolá Se tudo eu vou E o seu grilinho bateu Acho que foi de acolá Se tudo eu vou aguentar E o seu grilinho bateu